Hoje está com cheiro de que ia dar merda! Olha a bosta desse gol, mano! Como o Togo não vai ver se... Olha esse gol, deixou chutar, todo mundo saiu! O Cássio deixou dominar, deixou fazer o que queria e tomar merda desse gol, mano! Pô, o Cássio também! Pô, a bola passou na mão do Cássio, mano! Que merda é essa, mano? Pô, estava na mão do Cássio. O que o Cássio foi de soco, mano? Não, não, falha do Cássio. O Cássio que vem fazendo uma baita temporada, dois anos seguidos jogando muito, mas falha do Cássio. Ele foi de soco, mano! Vitor, para cima do Paulo Vitor. Adson sai o lançamento lá na grande área, subiu o Paulinho! Paulinho! Vai, Corinthians! O homem resolve! É Paulinho! Vitor, Paulinho! Paulinho! Tudo está difícil! Joga no Paulinho! Vai, Corinthians! Joga no Paulinho! Joga no Paulinho! Vai, Corinthians! Se está difícil, joga a bola na área que o Paulinho resolve! O Paulinho resolve! Por isso que o Paulinho é um dos maiores jogadores da história do Corinthians! Se está difícil, joga no Paulinho! Joga no Paulinho! Quando o Corinthians precisava se classificar com o Vasco na Libertadores em 2012, joga no Paulinho! E hoje, 11 anos depois, joga no Paulinho que é gol! Vai, Corinthians! Caramba, que sofrimento! O time jogando merda nenhuma nesse presente! E vai ganhar porque está jogando na Arena Corinthians! Vai ganhar porque está jogando na Arena Corinthians! Se estivesse jogando fora de casa, não buscava o resultado! Na merda que está jogando, não buscava o resultado! Mas com a força da fiel torcida aqui, não desiste nunca! Não desiste jamais! A gente vai golear o Ituano ainda! Pode anotar! E vai, Corinthians! Vai, Paulinho! É Corinthians, caramba! Aí vai ganhar só porque está jogando na Arena! Vai ser 3x1 com o Corinthians isso aí ainda! 4x1! Vai dar Corinthians! E é isso que importa! E vai, Corinthians! Corinthians! Olha o Paulinho! Tocou! Yuri Alberto foi para cima do goleiro! A batida! A bola do Yuri foi na trave! Hoje ele deu tudo errado! Tudo errado também! Também! Recebendo ali o Fagner, sai cruzamento aqui na segunda trave, subiu, Gil ajeitou, a bola vai passando! Passa na frente do gol e vai embora! O Fagner! O Fagner! O Fagner Santos não erra! O Fagner Santos não erra! Respirou! O Fagner Santos! O Fagner Santos não erra! O Fagner Santos não erra! O Fagner Santos não erra! Perno esquerdo na bola! A batida pegou! Caiu! E pé direito na bola A batida Atrás Meu cabeção Tem que fazer Roger Guedes na quinta batida Tem que fazer Bora Guedes Bora Guedinho Bora Guedinho Bora Guedinho Bora Guedes O Fábio Santos que não erra Já perdeu O nosso segundo começa Ele partiu com paradinha A batida e o gol Vai Corinthians 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 Caramba Vai Corinthians Fagner 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 Olha o dedo Siga de mim Fagner O Cássio tem que pegar Agora mais do que nunca Vamos ao passo Vamos à Nicholas Vamos ao passo Vamos ao passo Mais do que nunca Vamos ao passo às que eu vou espaço E aí Vamos ao passo Vamos, Cássio! Vamos, Cássio! Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Vamos, Cássio. Cássio! Gigante Cássio! 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 Isso é Corinthians! Gigante Cássio! Meu Deus! Vai Cássio! Vai Cássio! Gigante Cássio! Pegou na goiaba, hein Gigante Cássio! Perda à direita, batida na trave! O Gigante Cássio perdeu! O Gigante Cássio pegou na goiaba! Agora o Cássio tem que pegar de novo! Vai Cássio! 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 Deus abençoe o Cássio! Mais uma vez! Mais uma vez! Vai Cássio! Vai Cássio! Vai, Cássio. Vai, Cássio. Vai, Cássio. Vai, Cássio. Vai, Cássio. Mudo. Acabou.